Música Eu diria que é um local que você não vai ficar rico, mas você vai ter qualidade de vida. Em termos de segurança, em termos de qualidade de vida, você consegue ter muito mais, você consegue sentir muito isso. Basicamente, lá eu vivia para trabalhar e aqui eu já consigo conciliar as duas coisas, trabalho, lazer, descanso. Então, essa acho que é o grande diferencial. O processo de adaptação, eu sempre digo que é um exercício primeiro de desapego daquilo que eu já vivia no Brasil. Eu deixei uma outra filha, uma neta, deixei toda a minha família, minhas irmãs. Esse processo de adaptação aqui, ele tem sido muito fácil na medida em que eu já tenho uma outra filha que mora aqui. Eu já construí algumas amizades na própria universidade, mas tem sido muito interessante. Esse exercício de você construir uma vida nova, apesar da minha idade, de toda uma vida que eu já vivi, porque a partir de agora eu tenho mais histórias para contar do que futuro, eu tenho mais passado do que futuro. Mas, sem sombra de dúvida, o processo de adaptação tem sido muito tranquilo, primeiro pelo lugar que eu escolhi viver. Eu acho que depende muito de como você está, de como você se sente. E eu tenho me sentido muito tranquila aqui, justamente porque eu tenho me sentido feliz. Morar em Portugal, principalmente aqui no Porto, é muito, muito, muito tranquilo. A qualidade de vida é incrível. A segurança também é maravilhosa. Claro que, vez ou outra, muito pontualmente, a gente ouve falar que aconteceu alguma coisa, porque, né, são pessoas, as pessoas são natas em qualquer lugar do mundo. Mas, é muito pontual e, de verdade, é muito tranquilo. A gente mora aqui já vai fazer um ano e nunca tive problema nenhum, nenhum, nenhum. O medo de São Paulo, assim, ainda me assombra um pouquinho, ainda não estou 100% tranquila. Às vezes a gente está à noite na rua e eu fico, tipo, quem que essa pessoa está se aproximando de mim? Quem sai daqui e quer você? Mas, nunca aconteceu nenhuma situação estranha. E eu estou muito feliz morando aqui. É que eu sinto que aqui eu tenho uma facilidade incrível de fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. Eu sinto uma facilidade em pegar uma bicicleta e fazer uma viagem. Eu sinto uma facilidade de fazer qualquer coisa, sabe? De fazer amizades, de conviver com pessoas de todas as nacionalidades possíveis, de comer qualquer tipo de comida e de me desprender dos padrões que tem na minha mente. O principal de morar em Portugal é a tranquilidade. Estar tranquilo, estar seguro, né? Poder andar na rua três horas da manhã voltando de uma festa, de um evento da cidade. Aqui em Braga a prefeitura organiza muitos eventos, então tem sempre alguma coisa acontecendo, assim como no Porto, em Lisboa. Então, tem muitos eventos culturais e você se sente inserido naquela cidade porque você pode frequentar aqueles lugares, são em ambientes públicos, você se sente bem, né? As principais diferenças são os transportes e a alimentação, com certeza. E eu também percebo que a alimentação em Portugal é muito mais saudável. Mesmo que você vá em um restaurante, sempre vai ter uma opção de peixe com legumes, uma carne com legumes. No Brasil a gente sempre tem macarrão, a gente tem arroz, feijão. É uma comida muito mais pesada, né? No Brasil aqui é uma comida, uma dieta mais mediterrânea, muito mais leve e mais com azeite, azeitonas, então ela é mais saudável. Eu tenho uma frase minha, não sei se é minha, mas eu uso muito, que é A felicidade não é um estado geográfico, é um estado de espírito. Então, morar em Portugal é muito bom. Para mim é maravilhoso, eu me adaptei, mas eu acredito que tem muita gente que pode não se adaptar e que não seja tão bom. Para mim, para o que eu vim procurar, eu encontrei aqui em Portugal, principalmente no Porto. O primeiro dia que eu pisei nessa cidade, eu me apaixonei e resolvi vir para cá porque tinha mais a ver com o que eu procurava do que Lisboa. E o Porto, acho que o Porto é bem português, é mais português. Então, era o que eu estava procurando, era uma coisa mais europeia, uma cultura mesmo diferente para eu me adaptar, para eu conhecer, para eu saber, realmente, essas são as origens dos meus pais. Se eu tivesse que dizer como é morar em Portugal, eu acho que é tranquilo, sabe? As pessoas têm calma para fazer as coisas. E isso que a gente lá no Brasil perdeu há muito tempo, né? A gente está sempre atrasado, sempre correndo, sempre... E aqui não, as pessoas andam com mais tranquilidade. Não sei se você também, eu moro numa cidade do interior, não moro na capital, Lisboa, acho que já é um pouquinho mais corrido, mas, mesmo assim, não se compara com o dia a dia nosso lá, né? Tive que sair do Brasil para perceber que existe um país que você pode andar na rua tranquilo, entendeu? Você pode sacar o dinheiro na rua tranquilo, você pode sentar e largar suas coisas sem ficar desesperado que alguém vai mexer. Hoje eu descobri, depois de morar aqui em Portugal, como a gente pauta, ou como eu pautava a minha vida quando eu morava no Brasil, pela questão da falta de segurança. Eu morei 31 anos no Brasil, nunca fui assaltado, nunca aconteceu nada. Mas a que custa? Sempre com o olho na nuca, sempre esperto, sempre ligado. Nunca aconteceu nada comigo, mas eu também nunca dei mole. Eu morei no Brasil 31 anos, lá eu construí uma vida, construí uma carreira. Era dono de empresa, era professor na universidade. E aí, vindo morar em Portugal, eu deixei de ser dono de empresa para procurar emprego, eu deixei de ser professor para me tornar aluno. E eu acho que quando a gente chega num país que não conhece a gente, que a gente não conhece, a gente é apenas mais um maluco aí que chegou e que está tentando um lugar ao sol. E às vezes isso eu me pegava pensando assim, pô, será que eu fiz a coisa certa de largar o que eu tinha, o que eu construí, com tanto suor, com tanto esmero, para começar tudo de novo, do zero. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Hoje eu não me arrependo nem um minuto. E você é feliz em Portugal? Demais. Demais. Eu sou... Mas eu acho que eu seria feliz em qualquer lugar do mundo. Sou feliz em Portugal, como acho que se eu precisasse ser feliz na Inglaterra, eu vou ser. Se eu precisasse ser feliz na Nova Zelândia, eu também vou ser. E eu acho que não é o lugar, cara. É a gente. Portugal é só um lugar massa, mas tem um monte de lugar massa. Inglaterra é um lugar massa, é um país massa. Irlanda é um país massa, a França é um país massa. O Brasil é um país massa. Eu não era feliz no Brasil. O problema talvez não fosse o Brasil, fosse eu. Hoje aqui eu sou feliz em Portugal, mas talvez não seja só Portugal, seja eu também. Eu acho que não é o lugar, é a gente. Eu sinceramente recomendaria a todos que se joguem. E aí Legenda Adriana Zanotto